Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Culinária Fácil hoje eu vou ensinar para vocês fazerem uma gelatina colorida eu vou fazer com três cores, cada um a um sabor diferente tem três potinhos aqui e eu estou fervendo água então ai ai, que meia você vai colocar em cada um, 250, um copo, né? 250, um copo de água fervendo já vou preparar as três ao mesmo tempo, fica mais prático então eu vou colocar gelatina como um chuveirinho, tá? então, para não criar aquelas... umas pelotas, né? então, primeiro essa gelatina aqui, é de raspberry olha, então é isso, assim, eu vou colocando assim, ó depois eu vou mexer, só para não ficar aquelas pelotas, eu já estiver colocando assim você vai mexer bem agora eu vou colocar um de laranja que lindo, que lindo, né? Essas cores, né? Eu adoro e a outra que eu vou fazer de limão então agora eu vou mexer, mexer bem para desmanchar todos os grãozinhos dela e depois é gelatina normal, né? depois, você desmanchar tudo, você não sentir mais nenhum granulado aqui você vai colocar 250, outro copo de água fria ou gelada olha, essa aqui já está bem dissolvida essa aqui ainda não então, depois de tudo isso feito você vai... quando você adicionar a água fria ou gelada, né? um copo em cada uma você vai pôr na geladeira e depois que ela endurecer, aqui nós vamos para outro processo, tá bem? olha como vai ficar linda essas três cores juntos, né? então é isso então agora eu vou levar para a geladeira vou colocar mais um copo desse aqui de água em cada uma delas e aí o processo é aquele, né? que vocês já conhecem vamos deixar na geladeira por algumas horas e depois eu... quando elas ficarem prontas eu vou mostrar para vocês o que fazer, tá? então, até mais, um beijo olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal Culinária Fácil e hoje eu tenho uma pessoa gostosa e maravilhosa aqui minha netinha que chegou lá de Hudson perto do Canadá e ela vai me ajudar a fazer aqui essa gelatina maravilhosa que eu já comecei a fazer com vocês então ela vai mostrar agora como que ela vai fazer agora ela vai colocar isso aqui quanto de água você vai colocar? um quarto um quarto de copo de água ela vai colocar a gelatina isso nós vamos deixar essa gelatina hidratar quando ela estiver hidratada nós vamos colocar no micro-ondas as gelatinas que eu fiz já estão prontas nós vamos cortar e colocar naquele pirex então agora vamos esperar só a gelatina hidratada e nós vamos cortar a gelatina agora vamos cortar em quadradinhos assim e vamos assim em quadradinhos e vamos colocar todas no mesmo lugar vai cortando aí é muito fácil então olha como está ficando linda gelatina toda colorida vai ficar muito bonito agora vamos para outra etapa então a gente já cortou a gelatina já está toda cortadinha ali vamos para outra etapa a gelatina sem sabor já hidratou eu vou levar no micro-ondas e a melissinha vai colocar aqui as coisas no liquidificador uma lata de creme de leite com soro e uma lata de leite com leixado e aí e aí Então agora já hidratou Dez segundinhos só Não pode deixar a gelatina ferver Senão ela perde o efeito Agora Vamos bater tudinho Então agora Opa A gente vai conseguir Só um pouquinho Agora nós vamos bater Então agora A Melissa vai colocar ali dentro Eu coloco em todo lugar Essa gelatina vai ficar linda Maravilhosa Deliciosa Refrescante agora pro verão Então só mexe um pouquinho Pra limpar só assim Tá vendo? E agora Melissa O que vai fazer depois disso? Pôr no geladeira E Deixar a picadora Deixar Sim Ela tá falando em português Porque ela só fala inglês Então por isso que tá difícil Pra ela falar Fala inglês então O que tem que fazer? Leave it in the freezer And wait for it to chill Yes É isso aí gente Então Assinem meu canal Culinária é fácil Espero que vocês gostem Dessa receita E eu vou deixando Um tchau aqui Eu e minha queridona Melissinha Te amo Um beijo pra vocês Assinem meu canal Culinária é fácil Dê um like E eu voltarei sempre aqui Com receitas novas Pra vocês Tchau 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 Tchau